Fala galerinha, tudo bem com vocês galera? Hoje nós iremos dar início aqui mais um dia na montagem de móveis Já estamos aqui na casa do primeiro cliente Vamos ver quantos móveis dá pra montar durante o dia E quanto dá pra estar ganhando durante o dia de montador de móveis Beleza galera? Vamos para o vídeo Bom galerinha, já estamos aqui na casa do cliente Iremos estar montando esta cozinha aqui A cozinha mais o balcão Iremos estar montando também Este guarda-roupa Três portas de correio Guarda-roupa de casal iremos estar montando E aqui Iremos estar montando um painel com a base embaixo Certo galera? E mais instalando o pezinho desse box E vamos dar procedimento ao vídeo Espero que vocês gostem dos meus conteúdos Se gosta compartilha E mais pra frente eu vou estar dando algumas dicas Pra quem quer virar montador Como que faz pra virar e qual que é o salário de um montador Correto galera? Galera, vou estar adiantando um pouco aqui pra vocês Vou falar pra vocês Quanto é que custa a montagem de uma cozinha dessa A montagem de uma cozinha dessa Que o montador está montando e está lá na parede Deixar bonitinho Custa 120 reais Certo galera? Esse é o valor Galera, o valor desse guarda-roupa Tá faltando um volume Tá ali no corredor Mas o valor desse guarda-roupa Pra estar montando O montador montar Deixar bonitinho no local Ele custa 120 reais também Certo galera? Aqui galera Um painel de 1,80m Correto pessoal? A montagem desse painel Que é o painel mais abancada Tá custando 80 reais Para o montador estar montando E instalando Só refletindo pra vocês Pensar melhor Quando alguém compra um painel A loja não manda o montador Instalar a TV Caso o cliente queira que instale a TV no painel Sai mais 50 reais Para o montador deixar a TV instalada no painel Então resumindo O painel custa 80 reais E a TV instalada mais 50 No caso Painel montado com TV Fica 130 reais Então nessa casa Bom galera Resumindo pra vocês Só nessa casa aqui A cozinha 120 O guarda-roupa 120 Dá 240 reais Mais o painel instalado Dá 320 reais Caso o cliente queira que instale a televisão Vai pra 370 reais Num dia de montador Certo galera? E provavelmente eu vou estar terminando Essa montagem Umas 2 horas da tarde E se eu for pra outra casa De outro cliente Eu vou estar Resumindo todo dia De montador Pra vocês galera E aí vocês vai ver Se compensa Ou não compensa Tá fazendo o curso Tá sendo um profissional Na montagem de móveis E deixo vocês à vontade Pega o telefone Entra na internet Procura Montador de móveis Pega o contato do montador E dá uma ligada E pergunta Quanto dá pra montar Um guarda-roupa De 2 metros E 80 de tamanho Eu tô falando 120 Mas vocês vai ver Quanto que realmente custa Um guarda-roupa desse Pra tá montando E volta aqui no vídeo E comenta aqui embaixo Certo galera? Sous-titrage Société Radio-Canada